Música Caro espectador, Saravá. Aqui é João Vicente, estou na companhia de Miranda Kassim e André Frateschi. Eles lançam agora no showlivre.com o clipe da canção D. Tudo certo, pessoal? Maravilha, Luiz. Ótimo. Maravilha mesmo. Para começar, eu queria que vocês contassem sobre a escolha dessa música para fazer o clipe. Isso foi uma história engraçada, porque foi uma escolha totalmente natural, João. Porque foi assim, a gente estava já pensando em fazer o clipe, não sabia direito qual música seria e tal. E a gente conversou entre nós que seria, pô, D, acho que é a música mais legal para fazer o clipe e tal. E aí tocou o telefone, era a Mica Lins, com quem eu já trabalhei há um tempo atrás na televisão. Aí ela falou, a gente quer fazer um videoclipe para vocês. Aí a gente ficou absolutamente encantado, porque a gente é, no caso, a Mica Lins e o Sérgio Glasberg, que é o marido dela. Que é um baita de um diretor de cinema e publicidade. E aí a gente falou, pô, claro, imagina, eles estão ofertando para nós e com essas pessoas tão talentosas. E a gente pensava, mas a gente queria saber que música que vocês querem. E aí coincidiu as vontades. Eles também queriam fazer de D e a gente também. E foi isso mesmo, porque aí eles falaram, ah, a gente, não, fica à vontade, pode sugerir. E eles sugeriram D e foi muito legal. E a ideia do clipe partiu deles, vocês conversaram junto? Aí era o seguinte, a gente tinha uma locação que era o coração do clipe, que era o apartamento da Mica e do Sérgio, que é lá no Copan. Eles estavam se mudando para esse apartamento e o apartamento estava vago. Tinha mais sete dias de apartamento vago. E aí a gente pensou, pô, não há melhor locação em São Paulo do que o Copan, né? E aí juntamos um monte de tralha e fomos para lá. E aí, na verdade, foi assim. Tivemos umas reuniões antes para conversar um pouquinho de roteiro e tal. Uma reunião e eles tinham um buraco na agenda. Ó, terça-feira a gente pode, e vocês? Terça-feira a gente pode, a gente também pode, então vamos fazer. Vamos, aí foi aquela correria para conseguir câmera e não sei o quê. Mas deu tudo certo. E a participação do Tata depois foi natural, né? Porque ele é o autor da música. Ah, a gente fazia questão que o Tata fizesse parte do clipe, né? Eu acho o Tata um dos caras que mais resume essa nova geração de músicos, de compositores e tal. O cara está em todas, ele faz de A a Z, todo tipo de música com todo tipo de gente. Eu sou realmente muito fã do Tata e a Miranda também. Aí a gente até tinha pensado numa coisa, dele trazer uma pizza. Tinha uma outra ideia do negócio, né? Tinha uma ideia dele chegar com uma pizza. Aí depois ele chegava com... Aí a gente desistiu daquilo e botou ele só com a gente ali ouvindo os discos. E depois lá em cima. No pedacinho do céu, lá, enfim, para ser uma coisa meio surreal mesmo, assim. No site de vocês tem ali uns vídeos que foram mandados, estimulados pelo clipe, né? Como é que foi isso? Cara, foi assim. A gente teve essa ideia junto de... Estava chegando o Dia dos Namorados e a gente teve essa ideia. Falei, por que a gente não divide essa ideia com os amigos? A gente, enfim, a gente tem muitos amigos artistas que... A gente supôs que gostariam de fazer parte dessa história. E era também um... A ideia mesmo era um teaser, né? Servir como um teaserzinho para... Porque a gente não tinha lançado o videoclipe ainda. E a gente queria lançar no Dia dos Namorados. E aí a gente, uma semaninha antes, a gente conseguiu botar os vídeos no ar. Para o pessoal ficar... Mas o que é isso, né? Todo mundo... Dê amor, dê paixão, não sei o quê. E aí os vídeos dos amigos foram mandando durante aquela semana. E a gente postou. Fazendo sempre o gancho para a música e o videoclipe que seria lançado no dia 14. Os vídeos que estão no ar têm participações ilustres também. Muito ilustres, muito ilustres. Tem gente... Os meus amigos atores todos. O Taz, que fez questão de fazer. Adriano Esteves. Adriano Esteves. O Felipe Andreoli. O Felipe Andreoli. A Bárbara Paes. O Prista. Um monte de gente. Um monte de... De amigos que foram muito generosos em... Rafael Primo. Exatamente. Em ceder a imagem para nós e entrar na brincadeira com a gente. Dê espera, dê esperma, dê prazer, dê fogo, dê uma anela de carinho, de sacanagem, de sarro, de fato. Dê amor, dê segurança, de anca na anca dela e amanheça de cabeça dentro dela. Amanheça de cabeça dentro dela. Amanheça de cabeça dentro dela.